Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos de idade, por conter algumas cenas de violência e vilões do Balacobaco. E o mais importante, este vídeo não contém spoilers. E aí, camaradas! Sejam bem-vindos ao canal Red, The Red Panda Gamer! Eu sou o Red, e o tema de hoje é... 5 chefes que transformaram sua jogatina em um inferno! Lembrando que não necessariamente são os chefes mais difíceis, mas sim aqueles chefes que te mataram de ódio e transformaram sua jogatina no verdadeiro inferno! Vamos conhecer quais são estes vilões? Depois da vinheta! E como de costume, já vão começar explodindo tudo! Nemesis de Resident Evil 3, um dos boss que transformou a infância e a adolescência de muitos gamers em um grande inferno! Logo na primeira aparição dele no game, ele já mostra como as coisas vão funcionar. E a partir dali, o jogo ainda te pergunta... Você quer enfrentar um monstro? Ou entrar na estação de polícia? Isso já é o suficiente para plantar a sementinha da dúvida no seu coração. Mas, independente da sua resposta, sua vida vai se transformar em um inferno! Todas as suas aparições vão fazendo você se borrar aos poucos e vão te ensinar o quanto você é incapaz! Além de ensinar também que certas vezes é melhor correr como um covarde e viver do que ser um herói e morrer miseravelmente! Parasita X Durante uma exploração em um planeta, Samus é atacada e infectada por um parasita desconhecido. Depois de retirar parte da sua armadura cirurgicamente, uma cura é administrada para controlar o parasita no corpo de Samus. Até aí, suça! Tranquilo e favorável! Ela é levada até uma estação espacial de pesquisas e quando o parasita invade o local, aí sim o bicho começa a pegar. O parasita começa infectando várias formas de vida em ambientes dentro da estação. E Samus, inevitavelmente, deve tentar impedir esse parasita. Mas é logo aí que começa o inferno na sua vida! O parasita cria literalmente um clone da Samus com todas as suas habilidades maximizadas e você lá todo xoxo e sem skill nenhuma! Então o jogo inteiro esse clone faz um furdunço na sua vida! Ele vai te caçando e obrigando a fugir o jogo praticamente inteiro e você se borrando toda vez que ele aparece! Esse sim faz um inferno na sua vida! Ransom Jack, de Borderlands 2 Ransom Jack, desde a introdução do jogo, já se mostra um grande filha da mãe, traindo e matando os Vault Hunters de forma clara. Covarde e cruel! Mas não é só isso! O jogo inteiro o cretino ri na sua cara, faz piadinha das coisas que você faz, mata pessoas próximas e se gaba depois, faz barbaridades por aí e ainda sai fazendo comédia com você! Ransom Jack não só faz da sua vida um inferno em Pandora, mas também faz você sentir ódio dele! Se um dia eu fizer um vídeo com os vilões mais filhas da mãe dos jogos, pode ter certeza, ele vai ser um dos primeiros da lista! Vaz, de Far Cry 3 Vaz é um dos psicopatas que revolucionaram a indústria dos vilões nos games Muito mais carismático até que os personagens principais do jogo, mas ele não estaria nessa lista só por isso! Bem na introdução do jogo, Vaz já mostra o que ele veio pra fazer, infernizar sua vida, tornando o seu jogo mais infernal possível! O vilão captura, tortura, maltrata e tenta matar você e seus companheiros por inúmeras vezes E em todas elas, você sente a real ameaça do psicopata, que faz os seus icônicos e inesquecíveis discursos de maluco enquanto faz suas atrocidades! Vaz realmente fez a diferença no jogo Far Cry 3, com certeza! que você não está ficando assim, o que você acha que a gente já fez? E não é que eu sou f***ing louco. É tudo bem, é como água under a briga Você conhece a definição de mentos? Fechando a lista e alfinetando geral, The Evil Within é tudo o que os novos Resident Evil deveriam ser, mas não são. Ruvik é o psicopata responsável pelas torturas psicológicas em The Evil Within, e desde sua primeira aparição, ele faz seu queixo cair e seus pelos do braço arrepiarem literalmente, transformando sua vida em um inferno. E quanto mais você se aprofunda na mente perturbada deste vilão, mais você chega à conclusão que está literalmente ferrado e não tem muitas saídas a não ser enfrentar todos os demônios da mente de Ruvik para conseguir se livrar deste pesadelo sem fim. Quem você acha que você é? Eu sei quem você é. Eu sei o que você deseja, o que você tem medo. Você será capaz de viver com você, sabendo o que eu vou fazer fazer? Então é isso ai camaradas, se você se lembra de mais algum vilão que fez sua jogatina no inferno? Deixe aqui nos comentários, hein? Se você gostou, deixe aquele like esperto e não deixe de compartilhar com toda sua turma, em especial com aquele seu amigo que até hoje não jogou Resident Evil 3 porque morre de medo do Nemesis. Se quiser falar comigo, me siga no twitter para ficar bem pertinho do seu pandinha vermelho que um dia vai matar o Nemesis na faca. Se inscreva no canal para dar aquela força, um grande abraço para todos vocês, beleza, valeu, até a próxima e fui! Música Música E quanto mais você se aprofunda na mente perturbada deste vídeo... Música Vão lá de novo, hein? Música E quanto mais você se aprofunda... Música E... Quanto mais você se aprofunda... Música